Enquanto construímos seu sonho, vamos ver como a localização valoriza seu investimento? A vista é do pôr-do-sol mais bonito do Brasil, com a qualidade de vida de ter um shopping em frente. E a praia há poucos minutinhos. Olha esse entardecer! Gostou? Espera até ver o Palmeira Dourada por dentro. Tem dois quartos, varanda e muito lazer. Seja para morar ou investir, seu lugar é aqui. Fale com a MRV e aproveite os menores juros da história. Tchau!